Que que tu tá fazendo? Bah, eu tô meu com sede, né? Que ideia? Tá meio chato isso, né? Só tem mais um... Bah, que palavrão! Mas vamo... Vamo... Bah, pior que não tem coisinha Como é que tu... Straw Palha Palha? Uma palha? É palha? Que tu põe dentro da latinha? Devo ter sotaque nessa palavra, né? Palha Eu sinto aqui Defendo Vá que surge É por isso que tem palha, né? Eu gosto de escutar a latinha borbulhando Que orgulho Diz Cara, eu banho nisso Verdade Mais um gole Mais um gole É ouro Eu me fico meio triste, né? Porque com Guaraná Tórtica Vem joia Bah, tô vendo a estrela